O médico Laerte Fogaça, suspeito de praticar abuso sexual contra pacientes, durante consultas em hospitais da região, renunciou ao mandato de vereador em Ituverava. O advogado de Laerte foi procurado, mas não foi encontrado para comentar sobre essa história. Então vamos acompanhar essa reportagem que já está no ponto. Põe na tela. A carta em que Laerte Fogaça renuncia ao cargo de vereador foi lida e aceita durante a última sessão na Câmara de Ituverava. O vereador já estava afastado do cargo desde o mês passado. Quando virou alvo de uma comissão processante na Câmara. O suplente, Elenilson dos Reis, do PTB, já havia assumido o cargo desde o início do processo. Diante da renúncia ao mandato, a comissão resolveu arquivar o procedimento. E diante da renúncia ao mandato apresentado pelo denunciado, o processo administrativo para a curação e infração. O advogado administrativo avisando a cassação do mandato do vereador perdeu o novo injeto. E diante disso, a comissão resolve arquivar o ferido procedimento sem julgamento de médico. Sem mais um ano no médico, ele liberado a 21 de julho de 2023. Os supostos assédios praticados pelo médico vieram à tona depois que uma paciente procurou a polícia civil para denunciá-lo após sair de uma consulta no Hospital dos Canavieiros, em Garapava. Pelo menos oito mulheres relataram ter passado pela mesma situação. Ele mandou eu sentar na maca, eu sentei, aí ele já foi fechar a porta do consultório de chave. Eu estava com o celular na mão, aí ele mandou deitar de costas, né? Porque o problema é no joelho, né? Não é nas costas, né? Aí ele foi passando a mão em mim, nas minhas costas, foi me alisando. Aí mandou eu botar as mãos para trás, aí eu pus as mãos para trás e foi, pôs o... O coisa dele na minha mão, aí ficou bem deitado em cima de mim, esfregando na minha mão. Aí eu fui, aí ele foi e mandou levantar. Eu levantei de novo, aí ele mandou deitar de novo. Aí eu fui e falei para ele, falei, olha, doutor, o meu problema é no joelho, não é nas costas e nem para você estar passando a mão em mim. Aí ele falou assim, não, mas isso aqui é o procedimento do médico. Eu falei, não, procedimento do médico, não. O problema era em meu joelho, você veio ver meu joelho, que eu ainda estava muito ruim do joelho. E aí eu falei para ele, mas é só com você que eu passo assim, porque os outros nunca fez isso comigo. Aí ele falou assim, não, mas é assim mesmo. Aí eu estava com o celular na mão para filmar o que ele estava fazendo, ele tomou da minha mão e pôs em cima da mesa. Ele falou assim, que não podia ficar com celular nenhum na mão, não. Aí eu falei, não, então tá, e eu peguei e saí do consultório sem rumo, sabe, perdida. Vários pacientes de cidades diferentes e que não se conhecem, relataram o mesmo modus operandi. Então eu enfrentei isso aí como sérios indícios de que ele realmente praticava os assos de abuso contra os pacientes. Fogaça foi preso no dia 24 de maio, mas foi solto no dia seguinte, ao passar pela audiência de custódia. Na ocasião, ele foi obrigado a cumprir medidas cautelares, como não atender pacientes mulheres, exceto em casos de urgência. O Ministério Público de Garapava ingressou com uma medida cautelar no Tribunal de Justiça, que aceitou o pedido e decretou a prisão preventiva. Laerte ficou preso mais de uma semana na penitenciária de Serra Azul. Porém, a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus e, no dia 10 de junho, concedeu a liberdade ao médico. O registro dele no Conselho Regional de Medicina foi suspenso e Fogaça está impedido de exercer a profissão. Desde quando as denúncias vieram à tona, a Record TV tentou ouvir a versão do suspeito, inclusive até batendo na porta da casa dele. Mas o médico preferiu o silêncio. A gente estava consultando, não era de graça, nem se fosse, ele não tinha o direito de fazer o que ele fez. Porque eu acho que ele tinha que ter respeito, por ele ser um médico, ele deveria respeitar mais os pacientes. Porque se procurou ele é porque a gente confiava nele, na competência dele. Mas o que ele fez, não pode deixar impune, não. É claro que não, né? Tem que pagar pelo que ele fez. Esse, realmente, ele cometeu todos esses abusos aí e para o delegado não restam dúvidas, porque as mulheres falavam sempre da mesma maneira como ele agia. Então, assim, todas as denúncias vão fechando aí esse quebra-cabeça de investigações por parte da Polícia Civil. E aí, para a Polícia, não tem conversa. Esse homem realmente cometeu os abusos. No entanto, ele foi para a cadeia, mas acabou sendo liberado. O advogado desse médico, Laerte, foi procurado, mas não foi encontrado para comentar sobre esse caso. Nós vamos continuar acompanhando essa história. E sempre que tiver novidade, você vai acompanhar aqui na programação da Record TV.